Começou hoje a semana mundial da amamentação. O passe livre é utilizado por quase 6 mil estudantes de 67 municípios da região metropolitana e aglomerações urbanas. Para renovar ou adquirir o benefício que garante a circulação intermunicipal gratuita, o aluno precisa ir pessoalmente na sede da União Estadual de Estudantes ou na sede da União Nacional de Estudantes, localizadas em suas cidades ou em Porto Alegre. É necessário levar até a entidade estudantil o comprovante de matrícula no segundo semestre e o atestado de assiduidade do semestre anterior, juntamente com o cartão teu. Na hora de solicitar o benefício, a maioria dos alunos acaba tendo problemas para comprovar a renda, que deve ser de até R$ 1.302 por pessoa da família. A orientação é de que os interessados apresentem comprovantes de renda dos últimos três meses. O aluno terá direito a dois passes para cada dia da semana que precisar se deslocar até a instituição de ensino. Já no interior do estado, onde o passe livre é utilizado por mais de 23 mil estudantes, a renovação do benefício deve ser solicitada diretamente nas prefeituras. No interior, novos passes só serão liberados a partir de 2015. Um programa de uma magnitude social muito grande, porque está atingindo justamente uma camada da população que necessita estudar, se qualificar e melhorar na sua vida profissional. E o passe livre vem ao encontro disso, possibilitando que alunos, principalmente no interior do estado, que moram muito longe do seu local de estudo, às vezes tem que se deslocar 100, 150 quilômetros, e tem que optar entre fazer cadeiras ou pagar o transporte. Então o passe livre se encaixou muito bem nisso, principalmente no interior, em que está facilitando a vida dos estudantes, permitindo que eles possam ter um acesso mais digno à universidade e à sua qualificação profissional. E termina neste sábado o prazo previsto na Lei dos Resíduos Sólidos, para que os municípios brasileiros encontrem uma forma adequada de destinar os resíduos da coleta domiciliar e da limpeza urbana. No Rio Grande do Sul, os municípios de Viamão, São Gabriel, Uruguaiana, Ipiranga do Sul e Santa Margarida do Sul continuam colocando os detritos da coleta urbana em locais a céu aberto, os conhecidos lixões. A utilização desses depósitos irregulares persiste, apesar das advertências e das multas aplicadas ao longo de décadas pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM. No estado, quase 13% das cidades descartam os resíduos de forma indevida, enquanto o percentual a nível nacional chega aos 60,5%. Mas, apesar de, além dos resíduos sólidos, prever punições aos descumpridores, o Ministério do Ambiente já anunciou que aceita debater uma flexibilização das sanções aos prefeitos que não conseguirem encontrar uma alternativa aos lixões. A pesquisa do Diaz indica que, em 2013, 54% das empregadas domésticas trabalhavam sem carteira de trabalho assinada. E mesmo com a entrada em vigor este ano da nova regulamentação, este percentual pouco variou. E na próxima semana, o Ministério do Trabalho inicia uma fiscalização sobre a regularização das atividades destas profissionais. Há 40 anos, Delésia tem a mesma rotina. Ela começou a trabalhar quando criança, mas só há cinco anos teve a carteira de trabalho assinada. Se eu estivesse com a carteira assinada, com certeza agora já poderia estar aposentada. E isso com 49 anos? 49 anos. Além da aposentadoria, a carteira assinada garante o acesso ao seguro-desemprego e ao auxílio-doença. Para isso, os patrões devem assinar a carteira e pagar o INSS do funcionário. A alíquota varia entre 20% e 23% do salário. Rodrigo vê esse custo como um investimento que vale a pena. O custo da Previdência Social não foi estendido com a regulamentação. Ele já é um custo que já existe para a categoria do profissional doméstico. Então, ele vem sendo um custo admissível e continua, sem dúvida, sendo admissível. A lei que prevê multas para quem não garantir os direitos dos empregados domésticos começa a valer na semana que vem. O Ministério do Trabalho vai fiscalizar se os empregadores estão garantindo benefícios, como férias, 13º salário e horas extras. O valor das multas previstas na legislação varia de acordo com a irregularidade. Se o empregador não pagar hora extra ou pagar menos que o salário mínimo ao doméstico que trabalha ao menos 5 dias por semana, a multa fica entre R$ 40 e R$ 80. Salário atrasado, não pagamento de 13º, vale transporte, férias ou verbas recisórias, multas a partir de R$ 170. E caso o empregador não assine a carteira ou contrate empregado doméstico com menos de 18 anos, a multa será de R$ 400 a R$ 800. O Ministério do Trabalho reconhece que aplicar as multas será difícil, porque a Constituição proíbe a fiscalização dentro das casas sem o consentimento do dono. A ideia é que as irregularidades sejam denunciadas pelos sindicatos. Em casos mais extremos, se houver fundado motivo para isso, poderá ser buscar autorização judicial para o ingresso na residência particular, independentemente do consentimento do morador. E veja a seguir. Programa da Santa Casa orienta primeiros cuidados com bebê e amamentação.